Hoje eu vi um tal brotinho Que o meu coração Foi olhado conquistando E eu nem disse não Garoto, último tipo Brota a sensação Não sei porquê Dei meu coração Saiu pra rua Trânsito parou E pra mim O olhar mandou Que garotinho Mais que tipo E roubou meu coração Garoto, último tipo Brota a sensação Não sei porquê Dei meu coração Garoto, último tipo Outro motivo Brota a sensação Não sei porquê Dei meu coração Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê